Pai de uma das 242 vítimas desse incêndio, o Matheus Rachen, tinha 20 anos, jogador de basquete. O Nestor também é da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes. Nestor, receba aqui o nosso abraço. A gente imagina, eu tenho dois filhos, o meu caçula tem hoje a idade que o Matheus tinha, 20 anos de idade. Imagino a dor que deve ser, perder um filho, perder um filho nessa idade, com toda a vida pela frente. E essa espera longa e de quase nove anos por um julgamento, e como disse o Silvio, o Poder Público, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros e Prefeitura ficaram de fora. Qual é o sentimento que você tem agora, nesse instante? Sei que há realmente uma certa esperança, pelo menos na condenação desses quatro réus, mas é uma espera muito longa e com muita gente que não está no banco dos réus e deveria estar. Ela tome, na verdade, a justiça que demora, ela também acaba falhando, né? Toda essa demora causou muita angústia, muito sofrimento. Além da perda de nossos filhos, né? Nós tínhamos que esperar esses longos anos. O fato do júri ser um júri popular foi a nossa causa sempre detendida, porque houve um crime contra a vida, né? 242 pessoas perderam a vida pela irresponsabilidade, pela falta de cuidado, em um ambiente que não era possível realizar eventos com tanta gente, sem ter porta de saída, sem ter, enfim, todos os recursos necessários. Sim, de nossa parte, falta mais gente nesse processo. Na época, a polícia que apurou todos os fatos, ela constatou que 28 pessoas tinham responsabilidade por aquilo que aconteceu na crise. E o Ministério Público tirou 24 pessoas fora e deixou apenas os fatos que agora estão sendo julgados. Aí já houve uma falha, porque nós entendemos que havia, sim, condições para aquela boate ser fechada. E se ela tivesse fechada, ela combi, nós não estaríamos aqui lamentando as mortes, né? Eu sei que a dor da família, das famílias, é muito grande. A nossa dor ainda é grande, quando lembramos do Matheus, um menino extraordinário, um menino do bem, né? Que, enfim, nos deixou. Ele foi uma das pessoas que, junto com outros, entraram na boate para salvar vidas. E, das tantas vezes que entrou, ele acabou se intoxicando com essa fumaça maldita. E, assim, ele, como outros, acabaram desmaiando lá dentro. O Matheus ainda foi socorrido pelos bombeiros. Ele saiu com vida da boate. Ele foi levado ao hospital. No hospital de Santa Maria, da UPA, ele foi transferido a Porto Alegre. No mesmo dia, graças ao empenho da base aérea de Santa Maria, ele foi de helicóptero. Recebeu atendimentos e cuidados intensivos no hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. Uma equipe médica muito dedicada, mas, infelizmente, ele não resistiu. Seguramente, pelos médicos, também, assim, constatado, por causa da inalação da fumaça tóxica, desse que foi, digamos, um espaço preparado para evitar o isolamento acústico, mas, também, foi um espaço preparado para a morte. Se alguém das autoridades falhou, falhou exatamente nesse ponto. Essa casa não deveria estar funcionando nestas condições em que ela se encontrava.